Música Bem, eu quero dizer pra você, você minha amiga, meu companheiro, vem pra cá, vem pra Celeste Maria Recebe Ah não, esqueça hein, ao sábado, 11h30, nós estamos na Bandeirantes com Celeste Maria Recebe Tudo do seu jeitinho, faltou luz no seu bairro, não tem policiamento, saneamento básico Eu vou correr atrás do seu prejuízo, nós vamos correr atrás das autoridades constituídas Combinado? Ligue pra nossa produção, olha o telefone aí, na sua telinha Bem, ele já faz parte do nosso staff, então quando nós temos alguma coisa além, só ele é que tem a resposta É o nosso querido desembargador Antônio José, boa noite Boa noite Celeste, aos telespectadores, a plateia hoje que está bastante incrementada Não há dúvida disso É sempre um prazer estar aqui com você Obrigado, e depois dessa viagem maravilhosa, né doutor, Grécia, pelo amor de Deus, foi um negócio lindo Um passeiozinho pra gente descansar das atribulações da vida Ah, mas olha, é coisa de pessoas sábias, olha onde, pra onde, o senhor e sua família foi, Grécia Vamos lá, como era o passado e passamos também na Turquia, inclusive, segundo consta, na casa onde Nossa Senhora, depois da morte de Jesus, foi morar e faleceu ali Oh, que coisa linda Em Éfeso Bem, a gente falando em coisas bonitas, doutor, mas sabe que o senhor aqui é sempre bombão que vem aí Doutor, vamos estar aí, graças a Deus, um presidente novo, um presidente simples, um presidente de pé no chão Eu estou fazendo assim, eu tenho certeza que nós vamos ter modificações maravilhosas Agora, não podemos pedir dentro de um mês, seis meses, modificações Nenhum ano Que aí é estupidez, né doutor? Aí é estupidez pra arrumar a casa Como também temos aí um governador que, graças a Deus, pelo menos, pelo menos, está falando a língua do povo Falando que o povo quer escutar Mas eu quero saber do senhor o seguinte, eu amei A escolha do doutor Sérgio Moro, ministro da Justiça Amei Excelente O Sérgio Moro é um excelente magistrado, nós sabemos que ele cumpriu o seu dever com brilhantismo Foram 22 anos, mas que ele fez a sua escolha Ele escolheu abandonar a magistratura, aliás, a mesma coisa que o Itzel, o Wilson Itzel, nosso novo governador, fez também E todos os dois eram da Justiça Federal e todos os dois abandonaram Um abandonou pra se candidatar E o outro agora está abandonando pra ser ministro da defesa do novo presidente Jair Bolsonaro Agora, eu acho, ninguém me disse, mas eu acho que o Moro não dura muito com o ministro da Fazenda Por que, doutor? Não falei isso Eu tenho quase certeza, olha Com a maneira de agir dele de bom magistrado Eu acho que ele não jogaria fora 22 anos de magistratura Então, essa ida dele ao ministério Vai ser talvez uma escadinha Pra que na primeira vaga pro Supremo Tribunal Federal ele chegue lá Ah, doutor, mas aí eu fico satisfeita Que pelo menos eu sei que ele estando lá Primeiro, esse tempo que ele vai ficar no Ministério da Justiça Eu sei que a coisa vai funcionar E depois ele indo a... Tá bom, ele estando lá Eu sei que as coisas vão ser colocadas nos seus delitos lugares É um nome de respeito Tenho certeza que quando ele estiver no Ministério da Justiça Terá uma assessoria bastante competente Pra que ao lado do Ministério da Defesa Aliás, no início eu falei Ministério da Defesa Mas é Ministério da Justiça Entendeu? Ao lado do Ministério da Defesa Possa dar seguimento às ideias Muitas delas com as quais eu concordo Nosso novo presidente Ah, isso aí Eu tô amando Eu vou dizer pro senhor o seguinte Eu estou em estado de graça Eu estou levando fé Bom Essa é a grande verdade Pelo que eu estou vendo O andar da carruagem O senhor vê O Bolsonaro ele foi no Japão Sem ter estardalhado Sem falar com ninguém Lá fazer a sua estratégiazinha Ver alguma coisa Pra trazer de bom pra gente Então nós precisamos é disso Sim, nós todos somos altamente esperançosos Ah, tranquilo Agora vamos saber Se o poder legislativo é eleito Vai poder ficar ao lado dele E pra não atravancar as pautas Que ele tiver de mudanças Que ele queira fazer Principalmente o pessoal da esquerda Bom E eu tenho certeza Que o povo O povo que botou ele lá Também não vai deixar barato não, doutor Essa é a grande verdade Isso é que nós esperamos Pra que não se atrapalhe Talvez um bom governo É isso Embora eu não concorde 100% Com as ideias do nosso novo presidente Eu acredito que concordo com ele No mínimo em 80% Então tá bom Eu já concordo com os 100% Doutor, outra coisa O nosso governador, o Wilson, disse o seguinte Agora, bandido com fuzil na mão Abate-se Aí eu tô vendo alguns coleguinhas Ah, mas não está ameaçando ninguém Doutor, na minha concepção E na concepção Da maioria É do povo É o seguinte Uma pessoa que tá com fuzil na mão E não é Não é um policial Ele não tá com uma intenção Pra começo de conversa Uma pessoa que não seja policial E que porta um fuzil Certamente Não tem mais intenções Ele tem péssimas intenções Ah, pelo amor de Deus Agora, não se pode fazer Ao meu sentir Como o governador disse Tá com fuzil na mão Atira e mata Tá com fuzil na mão O agente da lei Faz o seguinte Ô, fulano Polícia, você tá preso Quando ele virar e for apontar O fuzil, manda bala Aí já é legítima defesa A história aí muda Porque, doutor, não é possível Doutor, nós não conseguimos mais É só em pensar Em sair no portão de casa Nós não conseguimos mais Pensar em pegar a família Pra ir jantar fora Porque temos medo de tudo Hoje em dia Nós é que estamos fechados Eu sei que há uma ideia Do presidente Em aumentar O número de presídios E enquanto não tem Número de presídios Manda prender mesmo E ter algumas pautas dele Com a diminuição Da maioridade penal Pra 16 anos Eu acho que tá certo Agora, isso vai depender Ou do entendimento do Supremo Ou de novas leis pra isso No caso, seria até Uma alteração constitucional Uma emenda constitucional Entendeu? E outra coisa Prender logo Na segunda instância Confirmou Na segunda instância Ficar preso Também, nesse ponto O Congresso pode ajudar Aprovando lei a esse respeito São várias leis Que ele quer implementar Que se o Congresso ajudar Nós podemos ter Uma boa maneira De mudar Esse fim de mundo Que ficou o Brasil Nesses últimos 13 anos Mas o senhor é a favor De diminuir a idade Sou, inteiramente Ah, é claro Porque, doutor Um cara pode roubar Pode matar Pode estuprar Um dos processos Mais complicados Que eu julguei Eu estava Era juiz da Auditoria Militar Foi quando os PMs Que um menino De 16, 17 anos Ele já sabe muito bem O que está fazendo Eu vejo tantos meninos aí Não precisa ir longe MCs Meninos de 15, 17 Por que que não É de comunidade Procurou a música Que está procurando Para poder Mas até entre os MCs também Tem os do bem E tem os do mal Mas eu estou dizendo assim Que ficam lá cantando As músicas Em homenagem a traficantes Aí é terrível Aí não pode Não, mas eu estou Eu estou dando exemplo Assim, doutor E que também deveriam ser presos Da comunidade Para cantar isso Dentro da prisão Eu acho Mas eu acho o seguinte, doutor Eu estou dizendo Que são meninos somente Dentro da periferia E que eles viram o que? Foram para a música E cantar As músicas Aí tudo bem Eu vou lhe lembrar De um cantor Que infelizmente faleceu cedo Que eu gostava muito dele Ele foi cria do San Antiga Antiga Vou chamar assim Era uma espécie de depósito De menores Que não tinham pai nem mãe Isso Esse rapaz Não deu para o lado bem Do bom Ele começou Como ajudando O Newton César Que era um cantor de São Paulo Para apresentar as músicas Do Newton César De repente Deram-lhe uma chance Ele fazia shows Com a Célia Amara Fazia shows Com o Paulo Moreno Penderam-lhe uma chance E ele gravou O primeiro LP Estourou Em cima Gravou o segundo LP Estourou Era Valdo Braga É Valdo Braga Mas então É isso que eu estou dizendo Por que que alguns meninos Era um garoto maravilhoso Que Deus levou cedo Então por que que alguns meninos Vai para o lado da música Vai procurar a arte Agora os outros Não eu acho que eu sou a favor Da diminuição Eu acho que já deveria ter vindo Há muito tempo Mas eu estou lembrando o seguinte A cooptação Dos traficantes Hoje São para crianças De 12 De 13 anos Se não tiver menos idade E outra coisa também A gente tem que dar um jeito No controle de natalidade Porque se não Lá em cima Mulheres vão ter Dezenas de filhos Como tem aí Cada um com pai Ou sem pai E que acabam indo Para o lado ruim também É Não há dúvida disso não Isso é um assunto Que nós vamos tocar Em outro programa Porque é um assunto Muito vasto Doutora Obrigada Celeste Obrigado por mais uma vez Estar aqui com você Um beijo Nos seus espectadores Um minutinho Fede aí Nós já voltamos Olá Celeste Maria Eu venho te parabenizar Pelos seus 35 anos De arte De programa Um beijo no coração Do Eduardo Araújo Nova DFL Fabricando qualidade A nossa nova DFL Fabricando qualidade Está presente Em vários países Bem Eu quero dizer para você Você minha amiga Meu amigo Meu companheiro Se você Vem ao Rio de Janeiro A passeio Ou a trabalho Novo hotel Praia de Botafogo Requinte Atendimento Cinco estrelas Por funcionários Capacitados Espaço para convenções E eventos E eventos Visual Deslumbrante E ainda Um gostoso Rap Novo hotel Novo hotel Praia de Botafogo Investimento seguro Moral Banco moral Investimento seguro Se um dia eu tiver dinheiro Eu vou ajudar jovens Iguais a mim Que tinha tido muita dificuldade Tem que levar em consideração Que até 2008 Nós selecionávamos 10, 15 alunos E agora nós estamos selecionando 60, 50 Passaram pela associação Vencer 620 alunos Dos bolsistas que fazem vestibular 90% são aprovados É o Brasil É o Brasil